Oi pessoal, aqui é o Jerry da Família Falcote, tá? Vim aqui no Colégio Tuiti e eu estarei na escola amanhã, atenção, amanhã fazendo caricaturas de cartão e trazendo o meu caderno de desenho do canal Família Falcote. Então se você quer ser desenhado, se você quer comprar o caderno de desenho do canal, não perca, amanhã eu estarei visitando a escola e também na feira do livro do Tuiti, que é nesse sábado, então não perde, tá? Eu vou deixar no cantinho aqui a matéria do Jornal do Almoço falando da Família Falcote, dá uma olhada e eu deixei bilhete também para os alunos mostrarem em casa para os pais, tá bom? Então é isso, é um prazer enorme estar aqui nessa escola maravilhosa, a qual eu tive alguns cinco anos atrás, mais ou menos, aqui na escola e estou tendo a honra e a alegria de estar de volta, tá bom? Então a gente se vê amanhã e também no sábado. Tchau!